Olá, internautas do 7 Segundos, muito bom dia. Agora, nos 7 Segundos, você vai poder acompanhar as seguintes informações. Um bandido reagiu a uma troca de tiros com a polícia e acabou morrendo na capital de Alagoas. Você vai conferir também que o governador Renan Filho esteve aqui em Arapiraca ontem e anunciou que vai criar sim e implantar o Instituto de Criminalística e também terá reforço policial para combater o crime na cidade. Também é destaque uma matéria muito curiosa, onde um ex-deputado, Dudu Albuquerque, aparece em duas convenções aqui na cidade de Arapiraca nos últimos dias. Você também vai poder conferir que houve uma tentativa de homicídio em Geraldo Ponciano. E alunos de uma universidade privada aqui da cidade fizeram coreografia no shopping da cidade, protestando contra a corrupção. Esses e outros destaques, a partir de agora, nos 7segundos.com.br. Acesse já. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e curta a nossa fanpage. O 7 Destaque volta na próxima edição. O 7 Destaque volta na próxima edição.